Fala, meus amores, como é que vocês estão? Nós trouxemos algo que vocês gostam muito. Quatro fundos imobiliários que estão com preço de banana, estão baratos. Nós vamos trazer aqui tudo. Quais serão esses fundos? Dá tempo ainda, Carol, de comprar? Tem fundo imobiliário valendo a pena, né, pra quem tá começando? Sim, pessoal, o índice fica subindo em 2023, a gente tá vendo uma subida de 2024. Ainda tem boas oportunidades nos fundos imobiliários. Claro, tinham fundos imobiliários que estavam muito mais baratos em 2023. E nós avisamos aqui, principalmente os de tijolo. Mas ainda tem oportunidades, nós trouxemos aqui. Lembrando, pessoal, ah, mas o fundo tá barato, eu vou comprar. Não, negativo, por quê? O que tá barato pode ficar mais barato. A gente tem que avaliar, é a condição daquele fundo. Aquele fundo tem bons ativos? Aquele fundo tem inquilinos bons? Aquele fundo de papel, de repente, tem as dívidas diversificadas? Aquele fundo, ele tem uma vacância aceitável? Tem liquidez? Então, tem uma série de coisas que a gente avalia antes de comprar um fundo imobiliário. Não é porque tá barato que é pechincha. Ah, vou sair comprando. Não faça isso, a gente tem que sempre avaliar. Então, a gente trouxe aqui quatro fundos imobiliários com preço de banana. Inclusive, tem um aqui que eu tenho na carteira. Tô comprando, comprei barato e pra mim é um fundo bom. Mas antes de mais nada, meu menino Renanzinho, que é e alto. Como é que você tá hoje? Tem algum recado pra turma? Porque é antes que não é recomendação de compra nenhum fundo, tá gente? Já coloca aqui embaixo. É importante. É uma recomendação de compra aí que é pra você dar o like no vídeo. Se você sair sem dar o like, ou criatura maravilhosa, são 100 anos sem nenhum dividendo. Aqui a nossa praga funciona. É com o rebote. Só pra você saber. Então, dá o seu like no vídeo, meu amor, que você vai ver que vai ser um vídeo completasso. E você ajuda muito a gente aqui nesse canal. Tá certo? E aproveita e já se inscreve. Ah, Carol, tô aqui, tô vendo esse vídeo. Já se inscreve no canal e fica aqui com a gente. Já ativa o sino pra você receber novos vídeos. Tá certo, pessoal? Agora, vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, de fundos importantes. De pontos importantes pra olhar nos fundos. Primeiro, olhar a liquidez. O que que isso quer dizer? Tem pessoas que estão negociando todos os dias, comprando e vendendo aquela cota? E isso é importante. Por quê? Porque se você quer vender, tem alguém pra comprar. Tá certo? Então, ele tem que ter liquidez. Esse é um ponto. Tem um volume bom, né, todos os dias, vendendo e comprando? Senão, você acaba morrendo com a cota na mão. Esse é o primeiro ponto. Dois, vocês têm acesso. Gratuito ao RI, tá certo? Então, você pode ver fatos relevantes, tem que olhar. Você pode olhar a vacância. Você pode olhar a gestão. O que que ela pretende fazer? Se ela pretende comprar imóveis? Se ela pretende vender? O que que a gestão tá fazendo? É uma gestão ativa? Ou seja, eles podem mexer ali no fundo? Comprar, vender ativos quando eles querem? Pra buscar mais rentabilidade? Valor patrimonial? Aquele fundo tem grana no caixa? Quais são os inquilinos? Então, pessoal, o contrato é de longo prazo? Vocês têm que sempre olhar isso. Tá legal, pessoal? E aí, vem a segunda pergunta. Carol, como é que eu ganho dinheiro em fundos imobiliários? Por que que eu vou investir em fundos imobiliários? Pessoal, primeiro ponto. É uma maneira mais simples e mais barata de você investir em shoppings, por exemplo. Nós não teríamos dinheiro pra comprar um shopping. Pelo menos eu não. Agora, pô, eu quero ser sócio daquele shopping. Aquele shopping que você vai, que você gosta das lojas e tal. Você pode ser sócio. Hoje, com 100 reais, você pode ser sócio de shoppings grandes. Você pode entrar em fundos imobiliários base 10, com 10 reais. Então, é uma maneira mais fácil. A Bolsa de Valores é sim pra começar. É sim pra todo mundo. Tá legal? E você pode ganhar na valorização das cotas. Tá certo? Você comprou por um valor. Amanhã ela pode valorizar. E também pelos dividendos. Pelos aluguéis que caem todo mês isentos de imposto de renda. E por isso que é tão bom pra renda passiva que as pessoas falam. Tá certo, pessoal? Agora, vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário. Que é um fundo que tem sido muito comentado. Que é o GARE11. G-A-R-E-11. Turma, vamos dar uma olhada? Renazinho, coloca pra mim na tela. O que a gente vê? O GARE, ele é feito ali, às vezes, pela Guarda e Logística. A cotação hoje, 9 reais e 2 centavos na data de hoje. Pagou dividend yield ali de 11,12%. PVP tá em 0,95. Tá abaixo de 1. Tá descontado. Tá com desconto. Liquidez diária, 5,02 milhões. Excelente liquidez. E tá variando para cima. Mesmo barato, tá subindo 2,95%. A gente vê aqui o valor patrimonial. Olha lá, o valor da cota. 9,07. O ideal seria 9,54. A gente vê um valor patrimonial de 1,20 bilhão. E aí a gente vê aqui algumas informações. Olha lá, o fundo do tipo tijolo. O segmento é híbrido. Ele investe em galpões logísticos. A taxa de administração, 0,95% ao ano. E pagou o último rendimento de 0,09. A gente vê ainda aqui no Investidor 10. Olha lá a barrinha, né? Nos últimos 5 anos, paga ali dividendos constantes. Teve uma queda aqui. Mas, no geral, ele sempre paga ali dividendos constantes para os cotistas. Algo importante, lista de imóveis. A gente vê aqui um no Rio Grande do Sul, um em Pernambuco, um em São Paulo. A gente vê aqui o BRF, Pernambuco, Souza Cruz, Cachoeirinha, Air Liquide, São José dos Campos e Air Liquide, Canoas. E aí, volta para cá. É um fundo que tem sido muito comentado. O fato é, está com desconto, está certo? E está valorizando. Então, é um fundo que os analistas estão comentando muito. Está legal? Agora, nós vamos para o segundo fundo imobiliário, que, na minha visão, é um bom fundo e que, na minha visão, está descontado por um bom tempo. Eu venho comprando, eu comprei e continuo comprando. Esse fundo imobiliário é o JSRE11. Quem faz a gestão, pessoal, é o Banco Safra, que é um banco grande. Vamos dar uma olhada aqui na cotação? Olha lá no Investidor 10. Hoje, R$69,70 uma cota. Pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 7,97%. O PVP está em 0,64%. Opa! Com mais aí de 30% de desconto. Liquidez diária acima de R$1 milhão. Boa! R$2,58 milhões. E já está variando para cima nos últimos 12 meses. 1,16%. Aí, a gente vê algumas informações. O valor da cota hoje, R$60,60. R$69,70. E o valor patrimonial por cota, R$109,70. Tem um valor patrimonial de R$2,28 bilhões. A gente vê algumas informações aqui embaixo. A vacância em 7,80%. É uma vacância que não me preocupa. Quanto maior a vacância, pior para o fundo. R$7,80 aceitável. Para mim, nesse fundo, a gente vê aqui R$2,28 bilhões, o valor patrimonial. E 1% a taxa de administração. E pagou o último rendimento de 0,48. A gente vê aqui os dividendos. Olha lá nos últimos 5 anos, constante. A gente vê aqui a barra azul, né? Mostrando constância no pagamento. E a lista de imóveis, que é muito importante. 4% em São Paulo, que é a região muito forte na economia no Brasil. E 1% no Rio de Janeiro. Então, a gente vê edifício paulista em São Paulo, que é fortíssimo. A gente vê aqui WTNU 3, que também é em São Paulo. Torre Bridge Corporate, que é aqui em São Paulo também. Edifício Praia de Botafogo no Rio de Janeiro. Então, veja que tem aqui bons ativos. E uma região paulista, que é super considerável. Volta pra cá. O que eu quero saber? Antes, eu ia falar o terceiro fundo, que é muito conhecido. Seguinte. Qual é o melhor fundo imobiliário que você tem na carteira? Certo, Renan? Qual é o melhor fundo imobiliário que essas criaturas têm na carteira? Eu sei que muitos vão falar do MXF. Será? Eu certeza. Mas é pra comentar. Esse fundo do canal é pop. Ele é popular. Popular. Então, comenta aqui embaixo com a gente. Qual é o melhor, não é o que você tem em maior posição, o melhor fundo imobiliário que você tem na carteira. E agora, vamos por o nosso terceiro fundo, que é o HGBS11. É um fundo do tipo tijolo, focado em shopping. Vamos dar uma olhadinha? A gente vê aqui, HGBS11, valor da cota R$218,23. A gente vê hoje aqui no Investidor 10. Dívida em dia de entrega, nos últimos 12 meses, 9,84%. PVP mostrando desconto, abaixo de 1, 0,96. Liquidez diária, R$4,28 milhões, uma excelente liquidez, variando pra cima. Subindo, ainda com desconto, mas subindo, nos últimos 12 meses, 15,26%. A gente vê aqui informações sobre o valor patrimonial. Valor da cota R$218,23, mas era pra ser ali pelo patrimônio R$228,05. Valor patrimonial, R$2,90 bilhões. E aí a gente vê aqui o HGBS11, olha lá, algumas informações. Foco em shoppings apenas. A gente vê uma vacância de 6,70%, super aceitável. Taxa de administração tá aqui, 0,60% ao ano e pagou o último rendimento de 1,75. Tem um valor patrimonial de 2,90 bilhões. Olha lá os dividendos, a gente vê nos últimos 5 anos. Durante a pandemia sofreu, os shoppings apanharam muito. Ficaram ali um tempo pra se recuperar, mas já vem subindo e pagando novamente os dividendos. E aí a gente vê a lista de imóveis aqui no Investidor 10. Tem 14 shoppings em São Paulo. Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina tem um ativo. A gente vê shopping Jardim Sul, shopping Parque Dom Pedro. A gente vê shopping Vila Lobos, que é um shopping grande em São Paulo. Shopping West Plaza, também grande aqui em São Paulo. Floripa Shopping. Então a gente vê diversos ativos muito bons aqui nesse fundo. E aí nós vamos para o nosso último fundo, Renanzinho. É um fundo do tipo laje, tá certo? Mas são boas lajes, que é o HGRE11. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10. Olha a cotação hoje, R$118,48. A gente vê o dividend yield entregue nos últimos 12 meses, 8,78%. PVP 0,77, já esteve mais barato. Já esteve mais barato. A gente falou aqui, tá? 0,77, abaixo de 1, mais de 20% de desconto. Liquidez diária, 1,90 milhões. Caiu 2,23% nos últimos 12 meses. A gente sabe que as lajes apanharam e estão apanhando muito, infelizmente. Volta pra cá. Muitas lojas fechando. Muitas pessoas saindo de laje, infelizmente. Não estão conseguindo pagar, mas essas lajes vão voltar. Tem inquilino que saiu, mas daqui a pouco eles voltam. Principalmente laje cara, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nas informações sobre o valor patrimonial. Tá aí na tela. Valor da cota, R$118,48. Mas, a gente vê o valor patrimonial por cota, R$153,22. Algumas informações importantes. Segmento, lajes corporativas. Taxa de administração 1% ao ano. Pagou o último rendimento de 0,78. E tem ali 19,16% de vacância. Uma vacância considerável já esteve maior. Está caindo. E o valor patrimonial, R$1,81 bilhão. A gente desce aqui e vê os dividendos recorrentes. São dividendos aqui que a gente vê que estão sempre pagando os cotistas. Volta pra cá. A gente sabe, pessoal. O fundo está com uma vacância alta. Já esteve maior. A gente falou aqui que estava R$22, R$23. Por quê? Os inquilinos estão voltando. E quando esse fundo tiver inquilinos voltando, tá certo? O que vai acontecer? Eles vão ganhar mais. O fundo ganha mais. E, consequentemente, nós ganhamos mais. Dividendos e provavelmente uma valorização no valor dessa cota. Tá certo? E eu acredito que é isso que vai acontecer. O fundo com uma ótima gestão. Lista de imóveis, coloca pra mim na tela, Renanzinho. A gente vê 12 ativos em São Paulo. No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná, a gente vê uma laje. Quer dizer, está em regiões aqui importantes pra economia. Olha lá. Edifício Paulista Star, que é uma região cara. A gente vê aqui GVT Curitiba. Edifício BRN1, que é uma região boa aqui de São Paulo. A gente vê aqui empresarial transatlântico. Então, são bons edifícios ali, Eixo, Berrine, Paulista, que são lugares salgados. São caros, volta pra mim. São caros aqui. As lajes são caras. Elas apanharam muito. Mas a tendência é que no longo prazo, a gente sempre vê longo prazo, esse fundo, na minha visão, se recupere. Certo, meu menino, que é alto? Certíssimo. Mas, nós vamos deixar um presente. Sempre tem. Três melhores fundos imobiliários que podem ir muito bem em 2024. Nesse semestre, que é pra ficar de olho. São três melhores fundos imobiliários e são diferentes desses. Que podem ir muito bem. Tá excelente. Gente, é de graça, viu, criatura? É um relatório completo, feito por analistas e é de graça, na faixa. Está aqui na descrição do vídeo o link. É só você clicar, clicou no link, você já recebe esse relatório gratuito. Três melhores fundos imobiliários para 2024. Certo? E qual é o melhor fundo imobiliário da sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.